Olá, estou de volta aqui no TV Boca Dica de Saúde. É a Leonidia da Academia Léo Fitness dando dicas de saúde para você ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida. E voltamos já já! Vamos continuar dando mais uns exercícios de fortalecimento pélvico, agora com a bola de pilates. E isso aí, utilizando essa bola de pilates, você vai sentar bem no centro dela e escorregando. Fazer esse movimento para frente e para trás. Joga o corpo, sem medo de cair. Só uma dica de cuidado, atendendo. O joelho não pode passar da ponta do pé. Você pode ir o máximo que der. Vai, agora segura. Segura. Pode segurar confortável, porque a bola não vai correr. Você vai ter que tomar um cuidado de colocar um tapete embaixo, bem firme, para a bola ficar ajeitada. Dois. Mesma coisa. Segurou, contrai o abdômen, contrai todo esse perigo, tenta contrair todo o fio. Segura. 15 segundos. Segurou, voltou. De novo, mais uma vez. Segura 15 segundos, bem certinho, dando um zap, vai trazer mesmo TV, sem problema nenhum. Isso. Mais uma dica para você fazer aqui. Relaxa bem. Desce, desce, desce. Aí troca. Faz com a outra perna. Sempre o abdômen contraído. Muito bem. Aí repete mais uma vez. 15 segundos. Cada um. Contrai bem. E para finalizar, com as pernas bem afastadas, desce novamente. Contrai, contrai, contrai. E volta. E segura. Certo? Contrai, contraiu, contraiu. Voltou. E segura. Vai, faz esses movimentos, batendo palco, vendo TV, relaxante. Vai ver o benefício que vai ter isso daqui para você. Isso. Acabou. Continuando, mais um exercício. Aqui, olha. Você vai colocar a bola. É só o esporte lá, dentro das pernas e contrai. Força. Vai fazer bastante força. Segura. Dá para ver que agora está contraída. O abdômen tem que estar contraído. O perílio contraído, a bexiga contraído. Justo para fazer o fortalecimento. E relaxou. Segura por 15 segundos também. E outro movimento. Com a bola. Aqui no alto, você pode fazer tanto com essa bola de pilates, quanto com aquela bola pequenininha de 59. Segurou. O máximo que você puder. Vai dar tremedeira, vai dar uma pressão para ele soltar a bola, mas segura o máximo. Segure por 30 segundos sem parar. Muito obrigada por assistirem a essas dicas do canal de saúde, do TV Boca e da Academia Léo Fitness. E até a próxima. Oi, venha conhecer a Academia Léo Fitness aqui na Ricardo Vilela 847. O telefone é 4799-3112. Estacionamento grátis. Temos aulas de kickboxing, MMA e agora com a novidade dança sertaneja. Ou aquele sertanejo universitário. Temos jiu-jitsu e a nossa sala de musculação ampla e climatizada. Nosso telefone é 4799-3112. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?